Celular, ó que papo na mão do Zé Polvin É uma arma poderosa, isso eu acredito sim Invocado no assalto de pistola e matraca Eu grudei logo o gerente, com a quadrada engatilhando Meu parceiro da matraca dominava o salão O Zé Polvin era mato e todo peitado no chão Nós achava que é o seguinte, que o badu tava levado Não engano, sendo igual, tava menos, era chegado E tava o dói, a pele, mas o gato tava tipo aquela A tenta que pegou na reportagem E eu mudado com o refém, comecei a raciocinar Os motivos que fizeram, eu não teme ingressar Residente do Capão, ser humano que dizia Que não teve uma cultura, uma boa educação Morador de uma favela, que quando eu morrer com ela Não é comédia não, seu fredor que não dá bola Voltando para a real, eliminou o que papo Me eleito, me vesti, me pegava, me sentava, gritaria Quando pega ele o chá, vagabundo não tem vaga Nesse mundo que Deus dá Se você já tem como é as coisas, ninguém tinha coração Só eu, e Deus sabia da minha situação Eu peguei minha pagada, fui pra guerra do sistema Só que pá, é o seguinte, sempre existe um dilema A vida traiçoeira me pegou uma lição Eu só tinha dois minutos pra viver três opções Se eu saísse pelo fundo, você morria assassinar E seu voz nasce pela frente Pelo fundo, que era do chato, sua terceira opção Era meu engatilhar, a quadrada na cabeça E eu mesmo me notar Só que Deus tava presente, acredito que eu não me engano Revenção de dois segundos, eu rolei aquele E aí, xará Conseguiu, eu só vou me entregar Toda aquele segundo Esse é o pagamento do outro cantor, hein Vocês cantaram E ele tá todo cagado, tá mijado, tá com medo Tá pagando até com juros O racismo, o preconceito e de repente Ô, ô, opa, que girope Fiquei com a cabeça a mil, me bateu o desespero Eu tô saindo aqui, eu sou E o que eu pensava, eu começava na casa de seleção, hein Eu não dei, eu sou a transformação viva, hein Parece que é hoje, mas eu acho que não lembro Minha roupa cheia de sangue, eu hoje Eu mato o meu bem-meiro, lixado pelos mim Por com a ajuda dos André Desacretou no crime, eu tô ligado com o que é Um dia ainda passa o outro, um caçador Um ditado que seu pai já entraram com seu corpo Quando eu era pitete, me lembrei de cizinha E um homem sem moral, sempre entra numa fria Mas só que eu cresci, desandei de nem ladrão E o meu assalto a banco me levou pra detenção Aí, saco, a rua tá daquele jeito, hein Uma página armada, o mundo chego toma a frente do nariz Você que é super ladrão, super herói Vai daí, rapa São Paulo é Hollywood O Brasil tá tomado bem na naçonaria Viciar o tema é maçã, se ele puder ele vai matar vocês Com o meu juro, hein Cê deve tá achando que isso é invope Invope é trabalhar Eu e cano, eu era loco Os manos na ventana gritavam Vai morrer, triagem na cadeia Se não tiver pra se ver Mas foi lá que eu conheci A sal da rua 10 Também foi lá que eu vi A história de vocês O tempo foi passando Eu fui me adaptando E quando eu fui voltar Já passaram 13 anos Vem que seu vô dizia Filho, o tempo é rei Eu tenho que te dar melhor Me desculpe, seu pai Mas aqui no lugar da frente A tia tipo baixo Viver na detenção Tem que ser homem de arco O homem só é grande Quando ele se ajoelha Diante do senhor Pra tomar pro seu joelho Não quero amar jogar Eu não consigo ir Fazendo um castelo Liberdade Vem de mim O tempo foi passando Meu tempo foi passando O dia clareando Mas se fecha Eu fui me ajudando Daquele jeito Eu tenho que ir Doar